Cleópatra nasceu em 69 a.C. em Alexandria, cidade esta fundada por Alexandre o Grande e localizada no Delta do Nilo. Ela foi uma importante rainha do Egito Antigo e seu nome atravessou os tempos, fazendo com que Cleópatra se tornasse uma das personalidades mais conhecidas da história da humanidade. Ao longo de sua vida, ela se destacou como uma mulher estrategista, determinada, muito inteligente, de grande astúcia e possuidora de uma fortuna gigantesca. A governante egípcia fascinou muitas pessoas de sua época e até os dias de hoje continua encantando muita gente. Sua trajetória de vida é amplamente estudada, pesquisada e debatida. Muito do que sabemos a respeito desta notável e inquietante governante egípcia chegou até nós por meio das obras de historiadores como Diocácio, Plutarco, Tácito e Suotênio. Para se ter uma ideia de sua grandeza, há alguns fatos interessantes para serem mencionados. A pedido do líder romano, Júlio César, que foi amante de Cleópatra, foi construída uma estátua de ouro da rainha egípcia. Há registros de que este monumento foi visto e venerado até pelo menos o século II d.C. Além disso, um fato curioso é que ainda em vida, Cleópatra chegou a ser venerada como uma verdadeira deusa, mas precisamente como a nova deusa Ísis, sendo que essa era uma das divindades mais importantes do Egito Antigo. A rainha também era identificada como Afrodite, deusa grega cujos atributos são semelhantes aos de Ísis. Cleópatra também possuía uma inteligência refinada com um de seus principais traços. No palácio real em que vivia, ela recebeu uma educação primorosa juntamente com as outras crianças reais. Cleópatra era capaz de se comunicar em cerca de sete ou oito línguas, fato que certamente facilitava bastante seus acordos e estratagemas políticos. Ela foi, segundo consta, a primeira pessoa da família real ptolomaica a falar a língua egípcia com fluência, dispensando assim a necessidade de intérpretes, pois na corte real ptolomaica a língua que predominava era o grego. Além de sua facilidade para línguas, ela também se destacou no estudo de filosofia e retórica. A governante egípcia também tinha notáveis conhecimentos de geometria aritmética. Ela era mesmo uma mulher especial e fascinante. Em relação aos seus vastos conhecimentos, é preciso lembrar que Cleópatra vivia em Alexandria, que foi um verdadeiro polo cultural da antiguidade, e abrigava a tão conhecida Biblioteca de Alexandria, que possuía um grande acervo e continha uma enormidade de escritos, numa proporção que jamais havia sido feito antes. Essas circunstâncias locais certamente foram muito importantes e influentes para a formação cultural da governante egípcia. Suas proezas a levaram a ser amante de dois dos mais célebres generais romanos de seu tempo, os famosos Júlio César e Marco Antônio. Com o passar do tempo, como muitas vezes ocorre com figuras históricas, muitas informações sobre a vida desta notável mulher foram deturpadas. Hoje em dia, seu nome é familiar para muitas pessoas, embora nem sempre essas pessoas tenham conhecimento de quem ela realmente foi. As representações físicas da figura da rainha geralmente consistem em um dos tantos pontos distorcidos em relação a ela. A respeito da aparência da rainha, Plutarco certa vez escreveu as seguintes palavras, não era em si tão notável que não houvesse comparação, ou que não se pudesse vê-la sem se sentir tocado. Os romanos em seus registros nunca dedicaram grandes elogios à beleza de Cleópatra. Podemos ter uma pequena ideia de como ela era fisicamente através de uma série de moedas que foram feitas e que circularam na época em que Cleópatra viveu. Esses objetos eram as fontes mais confiáveis para imaginarmos como era sua aparência. Há também alguns bustos que foram esculpidos ao longo do tempo, que aparentemente representam a rainha. Ao vermos as moedas, notamos que o nariz e o queixo eram um tanto protuberantes. O que, aliás, levou ao filósofo Pascal a certa vez escrever que, se o nariz de Cleópatra fosse menor, toda a face do mundo teria sido diferente. Tais evidências nos levam a concluir que Cleópatra não era exatamente uma Elizabeth Taylor, como os filmes de Hollywood nos tentam fazer acreditar. Mas uma coisa é certa, seus feitos e seu jeito de ser definitivamente superaram qualquer representação hollywoodiana. E a partir de agora, veremos o porquê. Cleópatra pertencia à dinastia ptolomaica, que manteve o poder sobre o Egito durante três longos séculos. Os governos ptolomaicos ficaram marcados por muitos casamentos e assassinatos entre os membros da própria família. Essa imponente dinastia começou a dar seus primeiros passos após o falecimento do poderoso Alexandre o Grande, rei da Macedônia, pois com sua morte, o império que ele havia formado através de suas conquistas foi dividido entre seus generais. Dentre esses homens, encontrava-se um dos ancestrais de Cleópatra, chamado Ptolomeu Soter, que começou a governar a partir da cidade de Alexandria, onde deu início à dinastia dos ptolomeus. Alexandria se tornaria a capital do Egito e viria a ser um inigualável centro cultural no mundo antigo. É importante salientar que a Cleópatra a que nos referimos era conhecida como Cleópatra VII, pois seis outras Cleópatras a antecederam em sua linhagem familiar. Em Alexandria, a rainha vivia num palácio muito luxuoso, cheio de riquezas e com ornamentos belíssimos. O local era enorme e espaçoso, possuindo mais de 100 quartos e com uma paisagem externa vistosa, na qual se encontravam jardins deslumbrantes que eram decorados com belíssimas estátuas e fontes. O local chegou a ser o mais luxuoso palácio de todo o Mediterrâneo. E foi neste ambiente que Cleópatra, filha de Ptolomeu XII, cresceu. Ela possuía duas irmãs que se chamavam Berenice e Arsione, e dois irmãos chamados Ptolomeu XIII e Ptolomeu XIV. Quando a mãe de Cleópatra morreu, sua irmã Berenice tomou o poder. Mas seu período como governante foi curto e a jovem acabou sendo morta pelo próprio pai. É importante lembrar que a linhagem dos Ptolomeus, assim como a dos macedônicos, teve, como uma de suas principais características, uma sucessão de assassinatos. Aliás, mais tarde, Arsione, irmã de Cleópatra, foi exilada por Júlio César e posteriormente executada por Marco Antônio, tudo a mando da própria irmã Cleópatra. E o destino de seu irmão, Ptolomeu XIV, não foi diferente. Cleópatra começou a governar o Egito aos 17 anos, depois do falecimento de seu pai. E conforme a tradição que visava manter o poder dentro da família, ela se casou com seu irmão Ptolomeu XIII, que neste período tinha apenas 13 anos. Passado algum tempo desde que Cleópatra se tornou rainha do Egito, seu irmão e marido, Ptolomeu, começou a se interessar em governar o país sozinho. Influenciado por seus conselheiros, o jovem faraó passa a tramar contra sua irmã, tentando assim esvaziar seu poder. Percebendo as movimentações políticas de seu marido e seus comparsas, Cleópatra passa a fazer demonstrações de suas habilidades estratégicas. Ela passa a reforçar seus laços de amizade com os romanos, que poderiam se tornar aliados importantes no caso de uma guerra civil no Egito. Seu principal aliado seria o general Pompeu, líder de uma das mais tradicionais famílias romanas. Tais manobras diplomáticas fizeram com que Cleópatra fosse acusada de traição, por estar tramando contra seu irmão. Neste período, aos seus 21 anos, a jovem governante precisou abandonar Alexandria e se exilou na Síria. Neste local, ela se instalou e passou a montar um exército para combater seu irmão, Pitolomeu e seus conselheiros estavam prestes a mandar um gigantesco exército egípcio contra as tropas de Cleópatra na Síria. O exército mal havia partido quando se depararam com a notícia inesperada de que Pompeu, que rivalizava com o grande Júlio César, estava a caminho das terras egípcias e esperava ser bem recebido pelo faraó, já que ele foi grande amigo de seu pai. Pompeu o Grande, que era um general muito capacitado e habilidoso e que ao longo de sua vida conquistou inúmeras nações, tanto no continente africano, quanto na Ásia e na Europa, fugia para o Egito após uma derrota desastrosa na Grécia contra seu inimigo Júlio César. Um conflito dividiu o Império Romano entre Júlio César e Pompeu. Tal conflito ficou conhecido como a Guerra Civil Cesariana. Ao ficarem sabendo que Pompeu pretendia desembarcar no país, surgiu uma questão que preocupava os egípcios. Ajudar o velho conhecido Pompeu era um risco, pois poderia soar como uma espécie de declaração de guerra a Júlio César, que comandava uma máquina de guerra muito poderosa. Além disso, Ptolomeu e seus partidários estavam convictos de que Pompeu poderia, de alguma forma, ajudar Cleópatra a retomar seu espaço na realeza. E esse era um problema que precisava ser evitado. Mas, por outro lado, Pompeu sempre havia sido amigo do pai do casal que governava o Egito. E, portanto, se não o ajudassem, ele poderia romper laços com o país, o que poderia tornar o Egito um inimigo de Roma. Os conselheiros do faraó refletiram muito sobre o assunto, pois era uma decisão muito delicada. Teodoto, um dos conselheiros de Ptolomeu, proferiu a seguinte expressão, os mortos não mordem. A decisão estava tomada. A ideia era se livrar de Pompeu e se aliar a Júlio César. Ao desembarcar no Egito, Pompeu sentia que seria bem recebido pelos egípcios, mas estes tramavam contra o Romano. E, pouco depois do general colocar os pés no Egito, logo o assassinaram de maneira brutal e sangrenta, arrancando sua cabeça. Júlio César, alguns dias depois do acontecido, chegou em Alexandria para procurar seu oponente. Os egípcios lhe mostraram a cabeça de Pompeu, e César ficou horrorizado com tamanha barbaridade. César pediu permissão para desembarcar com a vanguarda de seu exército, e se instalou no Palácio Real. O general romano solicitou uma audiência com o rei e a rainha do Egito. A rainha estava no exílio. Já Ptolomeu abandonou o exército, que partira para capturar sua irmã e retornou ao palácio. Mas e Cleópatra? Como ela poderia retornar se havia abandonado Alexandria e seu irmão, e seus fiéis seguidores a queriam longe da cidade? Ela corria perigo e sabia que não podia ser vista. A rainha, então, teve uma ideia bastante inusitada. Com o objetivo de se encontrar com Júlio César, tramou um plano, e para colocá-lo em prática, contou com a ajuda de um mercador siciliano chamado Apolodoro. Segundo consta, eles entraram numa embarcação, na qual a rainha ficou escondida, navegando pelo rio Nilo durante um período de oito dias. Quando estavam próximos Alexandria, Cleópatra entrou em uma sacola para transporte de papiros. Os cúmplices da rainha transportaram o grande saco, deixando-o diretamente dentro do quarto de Júlio César. Não sabemos exatamente qual foi a reação do romano quando se deparou com Cleópatra em seu quarto, mas sabemos que a egípcia logo conquistou. Cleópatra sabia da importância de ter César ao seu lado. Com seu apoio, tudo se tornaria mais fácil. A oportunidade de se livrar do irmão e governar conforme seus interesses finalmente estava ao seu alcance. Devido ao assassinato de Pompeu, Júlio César tinha uma péssima impressão de Ptolomeu. E Cleópatra conseguiu usar a morte de seu antigo aliado a seu favor. Cleópatra convenceu César que seria a pessoa certa para sentar no trono do Egito. A rainha do Egito e Júlio César passaram a ter uma relação amorosa. O romano decidiu ficar ao lado de Cleópatra na disputa pelo trono do Egito. Isso enfureceu Ptolomeu e seus aliados que declararam guerra a Júlio César. Júlio César contava apenas com uma fração de seu exército e por isso resolveu adotar uma postura defensiva. Tal evento ficou conhecido como o Cerco de Alexandria. Mesmo estando em inferioridade numérica, Júlio César e seus homens conseguiram se defender de forma heróica. E quando seus aliados chegaram ao Egito, Júlio César partiu para o contra-ataque, derrotando o exército de Ptolomeu na Batalha do Nilo. Nesta batalha, o jovem faraó acabou morrendo afogado nas águas do rio. Com o general romano, a rainha teve um filho chamado Ptolomeu César, que ficaria popularmente conhecido pelo nome de Cesário. O apoio de César foi fundamental para que Cleópatra se consolidasse no trono do Egito. César retornou a Roma e Cleópatra reinava sobre o Egito soberanamente. Tudo parecia muito bem, mas uma grande reviravolta estava por vir. Cleópatra havia se consolidado no trono do Egito e sob sua administração o Egito prosperava e a cidade de Alexandria passava por um bom cultural financiado pela rainha. Cleópatra organizou uma expedição para visitar Roma. Lá, ela ficou hospedada em uma mansão que pertencia a Júlio César. A rainha egípcia trouxe consigo seu filho Césário, fruto da união com o general romano. Júlio César se encontrava no auge de seu poder e como líder de sua nação estava realizando diversas reformas políticos e sociais. Ele também organizou um triunfo em sua própria homenagem. O desfile de César contava com a presença de Arsione, irmã de Cleópatra, que era exibida como prisioneira, um símbolo da vitória de Roma sobre os egípcios. Logo depois, César apresentou a cidade a Cleópatra. Mas Roma ainda não havia alcançado a glória que a fez entrar para a história. Ela ainda não poderia se comparar a Alexandria, a belíssima capital do Egito pitolomaico. O relacionamento de César com uma estrangeira era muito mal visto pela elite romana. Boatos e mentiras sobre o casal se difundiam com grande velocidade. César então foi nomeado ditador vitalício de Roma e agora acumulavam poder inigualável. Os senadores romanos tiveram seu poder esvaziado e temiam perder o restante do poder que ainda lhes restavam. Por isso, eles passaram a conspirar contra a vida de César. Em 44 a.C., Júlio César foi assassinado pelos políticos romanos durante uma sessão do Senado. O caos se instalou em Roma e o general romano Marco Antônio, que era braço direito de César, deu início a uma caçada aos conspiradores. Ele também leu em praça pública o Testamento de César, no qual não constava o filho que ele teve com Cleópatra entre seus herdeiros. No Testamento de César, indicava seu sobrinho Otaviano como seu sucessor. Roma não era mais um lugar seguro para a rainha e seu filho e, por isso, ela partiu de volta para o seu reino. Enquanto isso, Otaviano e Marco Antônio conduziam seus exércitos na caçada aos homens que assassinaram César. Houve um encontro muito marcante entre Cleópatra e Marco Antônio. No ano 41 a.C., ele enviou um mensageiro para Alexandria. Através deste homem, chamou a rainha para um encontro em Tarso, cidade localizada na atual Turquia. A rainha egípcia chegou ao local combinado numa embarcação deslumbrante. O navio possuía uma polpa feita em ouro, seus remos tinham um acabamento em prata e as velas eram da cor púrpura. E a navegação era feita acompanhada de música. Artistas tocavam pífaro, lira e flauta. A rainha lá estava, bela e enfeitada, enquanto era banada por seus servos. E enquanto desfilava pelas águas, a embarcação exalava um perfume maravilhoso. A população local se apressou em abandonar seus afazeres para ir acompanhar a chegada triunfal de Cleópatra. Após contemplar tal cena, Marco Antônio ficou completa e perdidamente apaixonado por ela. Ainda no ano 41, Cleópatra convidou o poderoso Marco Antônio para visitar Alexandria. Ele aceitou o convite e após passar um período na cidade egípcia e ter se envolvido romanticamente com a rainha, o romano precisou deixar o local. E os dois continuaram a se comunicar por meio de correspondências. Um bom tempo se passou até o casal se reencontrar novamente. Cleópatra havia concebido um casal de gêmeos. Marco Antônio reconheceu a paternidade. O menino foi chamado de Hélio, nome de origem grega que significa sol. E a garota foi chamada de Selene, que significa lua. No período em que o militar romano se ausentou e esteve separado da rainha egípcia, ele chegou a voltar para os braços de Fúvia, sua esposa romana, embora não conseguisse se esquecer de Cleópatra. Fúvia, porém, veio a falecer, o que poderia ter facilitado as coisas e possibilitado que finalmente Marco Antônio pudesse se unir a Cleópatra novamente. O problema é que Otaviano, sobrinho de Júlio César, não queria que isso acontecesse e sugeriu que sua irmã Otávia se casasse com o general romano. E isso acabou acontecendo. Eles tiveram três filhos num período de dois anos. Marco Antônio, Otaviano e Lépido formavam uma associação política conhecida como o segundo trio virato. Lépido acabou se afastando da vida política e desde então travou-se uma disputa entre Otaviano e Marco Antônio. O poder em Roma havia sido dividido entre os dois. Ao sobrinho de César, cabia governar sobre o ocidente, enquanto Marco Antônio governaria as províncias do oriente. Apesar de estar novamente casado, O romance entre Marco Antônio e Cleópatra não havia cessado, o que irritava Otaviano. O casal se reencontraria na cidade de Antióquia, onde finalmente oficializaram sua união. O casal realizava muitas festas e banquetes, por meio dos quais demonstravam sua riqueza e soberania. Porém, o romano precisou deixar o Egito após um ataque realizado na Síria e na Ásia Menor pelos partos. O Império Parto era o herdeiro da tradição cultural da Pérsia Antiga. À distância, Otaviano reprovava e se sentia frustrado com a relação entre o romano e a poderosa egípcia. Em parte por sua irmã Otávia, que acabou sendo rejeitada por Marco Antônio e pelo temor de perder grande parte do Império Romano para o casal. Uma nova guerra civil, agora entre os partidários de Marco Antônio e Otaviano teve início. Em 31 a.C. aconteceu a Batalha de Ásio, região localizada na Grécia em que ambos se enfrentaram. Cleópatra acompanhou o marido na guerra. Porém, assim que a derrota de Marco Antônio estava ficando visível, ela retornou para o Egito e anunciou para o povo, com serenidade, um falso triunfo. Otaviano obteve uma vitória decisiva na Batalha Naval de Ásio e tal vitória marcou o fim da República Romana e o início do período imperial. Enquanto isso, Cleópatra trabalhava para tentar manter seus aliados. Incansavelmente, agia para que Marco Antônio pudesse se reerguer. Ele, entretanto, depois da derrota, já não era a mesma pessoa. Otaviano enviou um comunicado para Cleópatra, dizendo que se ela matasse seu amado, receberia o perdão. Sem dar ouvidos à proposta, a rainha egípcia continuava tentando reanimar seu marido. Enquanto isso, também procurava descobrir com seu médico pessoal um veneno que fosse indolor. A rainha estava se preparando para o pior. O fim de Marco Antônio foi trágico. Enquanto Cleópatra tentava fugir de Otaviano e seu exército, que haviam chegado em Alexandria, chegou até Marco Antônio a notícia de que sua amada tinha falecido. Inconsolável, ele pegou sua espada e a fincou fortemente contra o próprio peito. Porém, o golpe não foi tão certeiro e Marco Antônio não morreu de maneira imediata. Assim, enquanto sangrava e sofria pela dor do golpe, descobriu que Cleópatra continuava viva e ainda conseguiu se encontrar pela última vez com a monarca egípcia. E foi nos braços da amada que ele deu seus últimos suspiros. Quando chegou até Cleópatra, ele já havia perdido muito sangue e não havia mais nada que se pudesse fazer para salvar sua vida. Antes de morrer, pediu a Cleópatra que ela tentasse colaborar com seu oponente Otaviano, a fim de que pudesse poupar sua própria vida e de seus filhos. Este foi o fim do grande general romano Marco Antônio. Cleópatra feria-se mesmo com socos e arranhões, acompanhados de gritos de dor e desespero. Estes ferimentos acabaram infeccionando-o. Cleópatra acabou sendo capturada por Otaviano, que tentou obrigá-la a tratar de suas feridas. Cleópatra abalada não desejava mais viver, mas Otaviano a aterrorizava, ameaçando a vida de seus filhos. Cleópatra cedeu e por amor aos seus herdeiros se tratou adequadamente até recuperar a saúde. Cleópatra também teve um fim muito marcante e que aliás foi um dos acontecimentos responsáveis por eternizá-la na história. A rainha egípcia não conseguiu escapar das garras de Otaviano, que aprendeu em Alexandria, mas ela era resistente e estava certa de que não queria se render ao inimigo e passar pela humilhação de se tornar uma prisioneira e refém de Roma. Ser exposta como prisioneira em Roma era algo que ela não poderia suportar. Quanto a seus filhos, Cesário, filho de Júlio César, foi assassinado. Desta forma, Otaviano se consolidaria como o único herdeiro de Júlio César. Os demais filhos foram levados para Roma e foram criadas por Otávia, que era ex-mulher de Marco Antônio. Cleópatra passou a ser constantemente vigiada por ordem de Otaviano, pois ela já havia tentado contra sua própria vida duas vezes, mas nem todos esses cuidados foram suficientes para impedir a obstinada rainha. Cleópatra pôs fim a sua própria existência, deixando uma carta pedindo para ser enterrada ao lado de Marco Antônio. No que diz respeito aos seus últimos momentos, algumas fontes dizem que ela se deixou picar por uma serpente, morrendo em decorrência dos efeitos do veneno. Mas outras fontes e estudiosos dizem que Cleópatra tomou algum tipo de veneno, e devido a essas incertezas, seu final é bem controverso. A versão na qual ela se deixou picar propositalmente por uma serpente, é certamente mais dramática e memorável, mas é mais provável que ela tenha tomado algum tipo de veneno letal, e que tenha lhe causado pouco incômodo e sofrimento. O fato é que ela foi encontrada deitada em cima de um divã, vestida com belos trajes e segundo consta, com uma aparência serena. Ela morreu nove dias depois do falecimento de Marco Antônio. Seu funeral foi solene e elegante, digno de uma rainha egípcia. Seu pedido de ser enterrada ao lado de Marco Antônio foi prontamente atendido. Após a morte da poderosa monarca, o Egito se transformou numa província romana, dando um fim à hegemonia da dinastia pitolomaica sobre o Egito. A história de Cleópatra é de fato fascinante. Muitas de suas ancestrais foram poderosas governantes do Egito. Cleópatra deixou sua marca nesta linhagem de mulheres governantes, tornando-se uma figura célebre. Sua trajetória de vida foi especialmente agitada e impressionante em vários aspectos. A começar pela linhagem pitolomaica, que por si só já costumava impressionar devido ao número de assassinatos entre os próprios membros da família. Este hábito, aliás, foi herdado pela própria Cleópatra, que ordenou a morte de um de seus irmãos para se ver livre de ameaças. Mas independente destes banhos de sangue, é preciso levar em conta que o governo dos pitolomaicos foi de grande relevância para o Egito. E Cleópatra foi uma mulher que teve em suas mãos grandes responsabilidades e precisou tomar decisões importantes ao longo de sua vida como governante do Egito. Ela teve diversos admiradores e rivais. Foi capacitada, provocante e extremamente influente. Uma mulher rara, especial e muito decidida, que tinha sempre em mente as estratégias necessárias para atingir todos os seus objetivos. Cleópatra, como vimos, brilhava e encantava a todos, fazendo uso do seu charme e exuberância e graças a sua inteligência diferenciada. Bem, todas essas qualidades que compunham o perfil da rainha egípcia certamente foram muito eficientes para que ela conseguisse conquistar dois dos homens mais poderosos de seu tempo. Com o passar do tempo, muitas vezes a figura de Cleópatra foi deturpada e a egípcia foi vista com um certo preconceito. Por vezes, parece que toda sua trajetória de vida e realizações se resumem no fato de que ela se envolveu e seduziu esses dois romanos. Mas esta visão sobre a vida da rainha é um tanto limitada e não reconhece os grandes feitos políticos realizados pela rainha. De qualquer forma, a lendária rainha egípcia acabou se transformando em uma fonte de inspiração para alguns dos maiores artistas que já existiram, como por exemplo, Michelangelo e William Shakespeare. Conhecendo melhor sua história, vemos que não é à toa que Cleópatra fascinou tantas pessoas no período em que viveu e até hoje continua cativando aqueles que têm contato com sua história. Aproveite para o treinamento na frente e na frente e na frente. Aproveite para o treinamento